O Diário falou quanto a tua vida Até hoje ele blasfemou contra o teu ministério Contra a tua felicidade Contra o teu sonho Mas ele vai ter que ver você sentado na mesa do rei Aleluia! Ele vai ter que ver porque é Deus na tua vida Foi Deus que te escolheu, irmão Foi Deus que te chamou Talvez você está coxo Diante do homem, mas Deus sabe que um dia ele vai te colocar de pé Talvez para a tua família, você está coxo Para o teu amigo, você está coxo Para o teu irmão, você está coxo Mas Deus na hora certa ele vai te colocar de pé Aleluia! De Fibosete Morado numa terra Aonde ninguém tinha esperança Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus Por que ele não se mandou標 Porque eu sou coxo, Senhor? Aleluia! quantas vezes o diabo tem dado pra você tem apresentado pra você algo que não é tem apresentado algo pra você que é por momento por minuto, por dia por segundo mas o que o meu Deus tem pra você não é somente um almoço na mesa do rei, você vai morar na casa do rei o que Deus tem pra você não é passageiro porque a vida diz que o nosso Deus é constante aleluia você que tem vindo de passagem como se fosse uma viagem de ônibus aonde você chega e diz meu Deus eu queria ir mais pra frente mas eu vou ter que descer aqui eu queria prosseguir mas eu vou ter que descer aqui porquê? aleluia Deus manda te dizer que ele pega pela tua mão e vai adiante de ti nessa noite aleluia e tu vai passar porque nesse ônibus se chama ônibus da vitória e esse ponto que o inimigo queria essa cidade se chama cidade da solidão aleluia tu vai passar por ela porque Deus tá pego na tua mão aleluia aleluia tu vai passar pela cidade da solidão do desespero do engano e você vai seguir pra frente porque hoje o meu Deus tá pegando na tua mão aleluia ninguém quer sofrer Deus sabe que você não quer sofrer Deus sabe que você não quer sofrer Deus sabe que você não quer uma felicidade de momento aleluia 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 e a briga diz que o cego o acusou mefibosete aleluia e a briga diz irmãos aleluia que o cego o acusou aleluia e o cego o acusou o acusou aleluia e o cego tu é como um anjo para mim aleluia os meus eram dignos de morte aleluia agora tu colocaste com ele na tua mesa aleluia eu quero dizer pra você que aquele que anda na presença de Deus nos últimos dias que nós estamos vivendo ele vai comer na mesa do rei mas aqueles que andam fora da presença de Deus eles não vão pisar nem na calçada do palácio do rei aleluia você que tem chorado no pé de Deus você que tem falado com Deus e dizendo Deus me tira nessa terra e me coloca numa terra de prosperidade e vitória Deus vai te colocar não eu profetizo que Deus vai te colocar aleluia tu está aí é só por uma questão de tempo mas na verdade Deus sabe que o que ele tem pra tua vida é bem maior aleluia 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 abençoa louvado seja o nome do nosso Deus você pode dar glória a Deus você pode dar glória a Deus você pode dar glória a Deus ele é que você tem agora irmãos Não tinha pai, não tinha amor Saúl era o seu avô, tinha falecido, morrido Seu pai também tinha morrido Além de ele estar numa terra de fome Além de ele estar numa terra de miséria A solidão ainda habitava no seu coração Porque ele não tinha pai nem avô A brilha disso Porém ainda ele era coxo E estava na solidão Numa terra de fome e de miséria E ainda por cima de tudo era enfermo Quem está entendendo tinha misericórdia Aleluia Ouvá-los seja o nome do nosso Deus Mas um dia, irmãos O rei cujo nome se chamava Davi O próprio Deus tocou no coração dele E disse Davi, vai lá e chama meu fribosete Para comer na tua mesa Glória a Deus O quê? É isso mesmo Davi que você escutou Vai lá, pega meu fribosete E coloca para comer na tua mesa Glória a Deus Mas Senhor Davi não tem mais nem tem menos Mas Deus Davi, eu estou mandando Quem que colocou você no trono É, foi o Senhor então Vai lá, pega meu fribosete E leva ele para comer na tua mesa Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irmãos Sabe o que Deus está dizendo aqui agora? Aleluia Quem lembra quando o salmista Davi disse Prepara uma mesa perante o meu inimigo E unja a minha cabeça com o olho O meu pai se transporta Aleluia Aqueles Que não contavam com o teu sonho Que transformavam com a tua vida Com a tua felicidade Que não acreditavam na mesma coisa Que você acreditava Eles vão ter que ver Você sentado de frente com ele Do mesmo nível que ele Porque Deus vai te colocar Deus vai te colocar Aleluia Quem está entendendo Diga glória Aleluia A primeira vez que os anjos estão lá no céu Dizendo santo, 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 santo Tu pode glorificar o nome de Deus, irmão Aleluia Louvado seja o nome do nosso Deus Aleluia Coloca lá Vem que o possédio para comer contigo, ó rei Mas, Senhor Aleluia 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 Glória a Deus E ver as pessoas que estão aí na calçada, irmão Tem dia que não almoça Tem dia que não janta Aleluia, Jesus Meu filho do céu Estava desse jeito É fácil, irmão Quando eu e você não precisamos Aleluia Quando eu e você comemos o arroz O feijão e o pinto no almoço Aleluia Aleluia É fácil, irmão Passar por perto dos mentiros na calçada E não falar do amor de Deus para ele É fácil Aleluia Pessoas, irmão, que estão precisando Ela é de um alimento Material Como o filho do Moisés comeu na mesa do rei Mas é um alimento espiritual